Você lembra, lembra, daquele tempo eu tinha Espelhas nos olhos, um jeito de eu Era mais forte e veloz que qualquer meu filho Você lembra, lembra, eu costumava andar bem Mais de mil léguas pra poder buscar Flores de mar e o azul e os seus cabelos enfeitar Água na fonte, cansei de beber Pra não envelhecer Como quisesse roubar a manhã O lindo flor de sol Hoje não foram mais as flores de mar e o texto Mais veloz como os heróis É, talvez eu seja simplesmente Como um safado velho Vale isso ainda se vivo se você quiser Basta você me causar Eu aqueço o frio dos seus pés Acorda a fonte, cansei de beber Pra não envelhecer Como quisesse roubar a manhã O lindo flor de sol Hoje não foram mais as flores de mar e o azul Mais veloz como os heróis Talvez eu seja simplesmente Talvez eu seja simplesmente Como um safado velho Mas ainda se vivo se você quiser Basta você me causar Eu aqueço o frio dos seus pés Talvez eu seja simplesmente Como um sapado velho Mas ainda se vivo se você quiser Basta você me causar Eu aqueço o frio dos seus pés Basta você me causar Eu aqueço o frio dos seus pés Eu aqueço o frio dos seus pés Eu aqueço o frio dos seus pés